Um restaurante japonês no bairro do Itaim Bibi foi palco de uma agressão de um homem contra uma mulher. A noite estava agradável para se comer bem, dar boas risadas, mas de uma hora para outra tudo mudou. O administrador de empresas Otto Villela Filho, de 29 anos, foi até a mesa onde estava a influenciadora digital Elo Gomes, de 35, que jantava com as amigas. Os dois conversaram por alguns minutos, quando a moça então jogou bebida no rosto do rapaz. Que revidou com um soco na cara dela. Ele saiu andando como se nada tivesse acontecido. O advogado de Elo, Lucas Moreira Delacqua, diz que o agressor a confundiu com uma garçonete e depois a agrediu covardemente. E infelizmente a cultura machista e impregnada em certas pessoas acaba por não permitir que a mulher tenha opinião própria e nem mesmo respeito pelo seu próprio espaço pessoal. Mais uma vez a gente vê as pessoas querendo colocar a culpa na vítima. Como o caso clássico onde dizem que a culpa da mulher ter sido estuprada foi da roupa que ela estava vestindo. Isso é completamente absurdo. Enquanto a sociedade brasileira não se conscientizar dos direitos de cada pessoa, cenas como essa seguirão acontecendo nos mais diversos estratos sociais. Agora o outro lado. O advogado de Otto Villela, José Luiz de Oliveira Lima, diz que seu cliente de fato perguntou se Elo trabalhava no restaurante e foi conversar com a moça. Ofendida, ela o atingiu com o copo no rosto antes dele revidar. A circunstância dessa não é uma circunstância desejável para ninguém. No caso do cliente, ele na verdade, ele reagiu a uma injusta agressão que ele sofreu. Ele sofreu que ele poderia ter consequências seríssimas, que ele poderia ter sequelas maiores desta agressão. O dono do restaurante japonês Umi Fine Sushi, onde tudo aconteceu, é Murchede Omar Tarra Filho. Ele lamenta o ocorrido entre os clientes, repudia todo e qualquer tipo de violência e ressalta que está colaborando com as investigações do caso. Murchede afirma ainda que o texto escrito pela amiga de Elô, Juliana Ali, não condiz com o que aconteceu. Elô e Otto prestaram depoimento na terceira delegacia da mulher, que fica no bairro do Jaguaré, em São Paulo, e agora o Ministério Público vai analisar o que foi demonstrado no inquérito.